Começa o programa, como acabei de avisar, já com uma entrevista exclusiva ao vivo aqui com o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro. Freixo que acaba de ser confirmado, né, teve o nome confirmado ontem pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para compor o grupo de trabalho na transição que vai tratar de turismo. Freixo, a primeira pergunta, obviamente, é se pra você também foi uma surpresa estar no grupo de turismo, porque havia uma expectativa de que seu nome fosse inclusive para a área de transparência ou de segurança pública. Boa tarde. Não foi nenhuma surpresa, esse era um desejo meu, inclusive, atendido aqui pelo presidente e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu dediquei minha vida inteira, e você sabe disso, você acompanhou de perto, minha vida, e são 20 anos da minha vida dedicada ao tema da segurança, direitos humanos, enfim, toda a educação. E durante essa última campanha, o último ano, na verdade, eu me dediquei bastante a estudar a economia do Rio de Janeiro, estudar alternativas para a geração de emprego, e fiquei muito encantado com a perspectiva, a possibilidade do turismo, que ainda não é aproveitada no Brasil como deveria ser. O Brasil, o próprio Fórum Econômico Mundial, eles têm um ranking, o Fórum Econômico Mundial faz um ranking do turismo no mundo. O Brasil, ele é considerado o primeiro em recursos naturais, o oitavo em recursos culturais, em atividades culturais, mas apenas o sectuagésimo em infraestrutura. Ou seja, há um potencial enorme, e sem dúvida alguma, o turismo é a grande possibilidade de geração de emprego do século XXI. A economia do século XXI, que nesse momento, vocês vão entrevistar aqui a Marina, vocês vão entrevistar pessoas que estão na COP, o mundo inteiro falando sobre o clima, sobre o meio ambiente, o turismo é uma possibilidade real de você gerar emprego, pensar numa economia do século XXI atrelada ao clima, ao meio ambiente, à cultura, enfim. E é isso que eu quero me dedicar, eu quero ajudar nessa parte. Claro que eu vou ficar, por quatro anos, o governo Lula ajudando o ministro da Justiça, ajudando o secretário nacional de segurança pública, ajudando o secretário de educação, indiquei diversas pessoas técnicas para essas áreas que eu tenho plena confiança, e eu vou ajudar, mas a minha dedicação, o meu prazer, está em pensar o quanto o turismo pode ajudar a nossa economia a crescer à luz do que o século XXI traz desafio para a gente. Eu vou aproveitar que você falou, que indicou alguns nomes, tudo, para ter uma opinião tua, agora há pouco a gente até divulgou uma matéria a respeito, de que tem o grupo ali de segurança pública, justiça, tem o grupo que vai tratar justamente sobre a questão de revogaço do desarmamento, mais tarde eu vou falar sobre isso aqui, só que esse grupo, por exemplo, não tem nenhum especialista na área de armas, isso não faz falta, já que vão tratar justamente também desse revogaço da política armamentista? É fundamental, eu falei com o Flávio Dino, que é um grande amigo, um governador do Maranhão, muito bem sucedido, acabou de se eleger senador, eu falei com o Flávio e eu indiquei para ele alguns policiais, policiais militares e policiais civis daqui do Rio de Janeiro, que me ajudaram bastante na elaboração do programa e da modernização da polícia, que são pessoas que entendem bastante no que diz respeito à questão do armamento, acompanham de perto o crescimento desmedido dos CACs, e eu não quero fazer uma fala contra os CACs, mas o crescimento, o descontrole sobre as munições, sobre os colecionadores, atiradores e caçadores é visível no último governo Bolsonaro e há hoje uma quantidade de armas na sociedade civil que o Estado brasileiro perdeu completamente o controle. E, Rosi, é importante dizer que o monopólio da força feito pelo Estado é a razão de ser do Estado, o Estado não pode perder o monopólio da força. E é o que a gente acabou vendo hoje, a sociedade civil tem mais munição nas suas mãos que todas as polícias juntas. Então, acho que o revogarço é importante, ele tem que ser feito com critério, ele tem que ser feito com técnica e tem muita gente qualificada para fazer isso no Brasil, sim. E, claro, tem que ser ouvidos. Vamos voltar aqui à questão do turismo, mas até para saber se, de certa forma, também não tem uma relação entre turismo e segurança pública. política, porque em alguns momentos, por exemplo, em muitos momentos, inclusive, tem alerta que é feito em comunidade internacional sobre a questão de segurança pública no Rio, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, porque você é especificamente do Rio de Janeiro. E quantas situações que quando a gente vê, por exemplo, algum tipo de crime cometido contra um turista, isso termina tendo uma repercussão internacional. Então, eu queria saber como é que se traça esse paralelo e de que forma se estabelece uma política nessas direções. Rosé, você sabe que o nosso turismo brasileiro, não é ninguém que discorde que o turismo é uma grande atividade e que pode ser, pode e deve ser estimulada. Mas o turismo brasileiro é 90% turismo doméstico. Ele é feito entre os brasileiros. Então, a gente pode desenvolver muito turismo internacional. Então, hoje, se você pegar comparativamente o Brasil com o México, o México tem 10 vezes mais turismo internacional do que o Brasil. Não há razão de ser, a não ser investimento. A gente pode aumentar muito o nosso PIB em relação ao turismo. A gente pode aumentar recursos de geração de emprego. Eu acabei de falar do relatório do Fórum Econômico Mundial. Eu estou falando do Fórum Econômico Mundial, que coloca a infraestrutura como grande problema e desperdício de um país que tem recursos culturais e naturais extraordinários. Então, o turismo tem que ser hoje atrelado ao ministro do Meio Ambiente, ele tem que ser pensado numa política junto ao Meio Ambiente, mas também da justiça. Não há porquê, e eu falei isso com o Flávio Dino também, a gente pode e deve desenvolver uma polícia especializada para áreas turísticas. É claro que falando do Rio de Janeiro, Rosa, isso chama muita atenção, mas não é só. Todas as capitais, se você for hoje para Recife, se você for hoje para as capitais do Nordeste, que evidentemente representam um polo turístico muito importante, você tem problemas de infraestrutura. Você tem problemas no transporte, problemas nos aeroportos, mas você tem problema fundamentalmente na segurança. Então, chamar o ministro da Justiça, chamar os secretários de segurança de cada estado, junto com o secretário de turismo, e ter um projeto para ampliar a segurança das atividades turísticas, para gerar recurso para cada estado e para o governo federal, isso é, sem dúvida alguma, uma missão prioritária do próximo governo Lula na área de turismo. O senhor chega a considerar se a segurança pública ainda é um problema para o turismo brasileiro? Sim, o senhor fez toda essa comparação, esse paralelo com a questão do México, por exemplo, mas assim, especificamente Brasil, pensando especificamente Brasil, o senhor consideraria que hoje ainda é um problema a segurança pública em relação a essa atração de mais turistas? Não, sem dúvida alguma. Se você conversar com a rede hoteleira, a rede de bares e restaurantes, as associações de guia, porque o turismo, Rosé, eu escutei uma frase muito boa de uma pessoa que conhece bastante o turismo, que ele fala, olha, tem quatro elementos que você tem que pensar na hora de falar no turismo. Você dorme, você compra, você come e você conhece. Isso é o turismo, né? Então, você dorme, você está falando do hospedagem. Você compra, você está falando da gastronomia, da rede de bares e restaurantes. Você compra, você está falando de uma rede de consumo. E você conhece, você está falando da cultura, você está falando do meio ambiente. Isso cria um ecossistema muito fundamental. Mas tem uma base nisso, que é a segurança pública. Então, se você não tiver segurança, você rompe essa cadeia, você rompe essa possibilidade de maior investimento. E o turismo é um grande instrumento de crescimento econômico e geração de emprego no Brasil do século XXI. Sem dúvida alguma, vai ser uma área que a gente vai precisar ter grande investimento. E isso vai ser feito junto aos governadores, junto aos secretários de segurança. Que tipo de policiamento mais específico, que tipo de treinamento, de capacitação, de qualificação de polícia, a gente pode fazer nas áreas turísticas. Isso significa você priorizar o turismo e não a vida das pessoas na segurança pública? Não. Mas se você garante mais recursos para o turismo, você garante mais emprego, garante crescimento econômico. Tem de andar junto, né? Turismo e segurança pública não tem como. Tem que andar junto. Freixo, em relação ainda a essa questão de turismo, só mais uma coisa. No momento em que a gente vê, inclusive, uma ampla discussão de PEC para garantir recursos extrateto, para garantir programas sociais, como o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, dá para ter alguma esperança de ter recursos no próximo governo, a partir de janeiro, para a área de turismo? Porque é difícil até convencer a população a explicar como é que se tira, no momento de tantas necessidades, de dinheiro para o turismo. O turismo é o investimento que tem retorno imediato. Quando você investe no turismo, você traz recursos. Você, na verdade, o turismo não pode ser pensado como despesa. O turismo tem que ser pensado como investimento. Então, vou te dar um exemplo concreto aqui. Eu estou falando do Rio de Janeiro, onde eu sou. Você tem o Rock in Rio. Você tem um investimento para que o Rock in Rio aconteça. Qual é o retorno que o Rock in Rio dá ao Rio de Janeiro e ao Brasil? É imenso. Então, isso não é uma despesa, isso é um investimento. A rede hoteleira, quando ela recebe uma quantidade enorme de pessoas, a gente está chegando agora ao Réveillon. A gente vai ter agora a Copa do Mundo. São grandes eventos. Isso para falar do turismo de eventos. Você pode falar do turismo ecológico, você pode falar do turismo esportivo, você pode falar de uma agenda de um turismo anual que possa trazer emprego, geração de emprego, aumenta a arrecadação. Então, isso é você investir numa infraestrutura que traz retorno. Então, o turismo não é um problema. O turismo é a solução de uma economia do século XXI que vai ter que ser repensada. Então, eu não vejo como um problema, no que diz respeito ao orçamento que vai ter que ser pensado com muita responsabilidade, mas acho o contrário. Acho que o turismo pode ser uma solução para os problemas que a gente tem. Ocupar a vaga na esplanada, no novo Ministério do Turismo, é uma pretensão política sua? Eu vou estar à disposição do presidente Lula porque ele precisar. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Lula, me dediquei demais a essa campanha. Fizemos a nossa parte aqui no Rio de Janeiro, foi uma campanha duríssima. O Brasil precisa voltar a ser unido novamente. A gente tem famílias hoje dilaceradas, irmão que deixou de falar com o irmão, pai que deixou de falar com o filho. Então, a gente vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita responsabilidade. O país precisa ser unido novamente, precisa crescer. A gente saiu de uma pandemia muito dura, a gente tem que recuperar esse sentido de uma vida nacional e romper com essa divisão. Eu vou estar à disposição do Lula porque ele precisar, nesse momento de transição, é preparar as informações, os dados, os projetos, para que o governo já comece bem no início de janeiro. Migrar do PSB e ir para o PT novamente, aquela linha do bom filho a casa torna, que se fala assim em Brasília, e foi a frase que eu ouvi essa semana no Congresso Nacional em relação a essas especulações de que você poderia voltar para o Partido dos Trabalhadores. Isso está no seu radar político? Não teve essa conversa não, Rosane. Se tivesse, eu falaria. Eu estou bem no PSB, eu fiz uma campanha junto com o PT, junto com todo o campo democrático, a gente fez uma grande aliança no Rio de Janeiro, e essa aliança vai ter que durar durante todo o governo Lula. Nós vamos ter uma eleição dificílima de prefeitos daqui a dois anos, o país ainda é muito dividido, então eu acho que eu sou defensor da frente ampla, mas eu não fiz nenhum debate de mudança partidária por enquanto, só quero ajudar o governo Lula nesse período de transição, nas áreas que possam ajudar, que possam contribuir, mais diretamente estarei no turismo, mas vou contribuir em outras áreas, e vamos esperar que o governo comece da melhor maneira possível, porque ele vai ter que dar resultado rápido, o resultado vai ter que ser imediato, o sofrimento do povo é muito grande, mas o Lula está muito consciente, acho que a participação do presidente Lula agora na COP, foi uma coisa muito, muito forte, muito importante, o Brasil voltou a ser colocado no lugar de onde nunca deveria ter saído. Agora, Freixo, vou insistir na questão da política do Rio de Janeiro, porque assim, em determinado momento, até pelas pesquisas de intenção de voto, havia uma expectativa, uma projeção de que você poderia ir para o segundo turno na disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e aí terminou saindo uma eleição em primeiro turno, onde é que o PSB ou a Aliança errou na campanha desse ano aí no Rio, Olha, foi uma importantíssima pergunta, Rosiane, nós tivemos 28% dos votos, nós tivemos a maior votação que o nosso campo já teve, nunca ninguém com 28% ficou fora do segundo turno no Rio de Janeiro, na história do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, há quatro anos atrás, o Eduardo Paes, prefeito da cidade, um candidato fortíssimo, a governadora, ele teve 1 milhão e 400 mil votos e foi para o segundo turno. Eu tive 2 milhões e 300, eu tive 900 mil votos, a mais que o Eduardo Paes há quatro anos atrás, e não foi para o segundo turno. Então, nós tivemos aqui o próprio Gabeira, o Marcelo Crivella, a Denise Frossat, todos eles com menos de 23%, todos foram para o segundo turno. Nós tivemos 28%. Esta eleição foi marcada por uma polarização, como há muito não acontece. Nós chegamos onde a gente sabia que estava para chegar, que era entre 25% e 30%. E realmente, você tem razão, a gente esperava chegar ao segundo turno para aí fazer um debate com mais igualdade, com o governador atual. Mas isso não foi possível, porque o bolsonarismo ainda se mostrou muito forte no Sudeste, é só ver o que aconteceu em Minas, é só ver o que aconteceu em São Paulo, mas ainda é muito forte no Sudeste, o mesmo número do Bolsonaro. Houve uma utilização muito forte dos recursos da SEDAI, o que também gerou uma desigualdade na campanha muito grande, mas fizemos uma campanha com recordes de votos, com 28%, aumentamos muito a bancada. O PT, por exemplo, tinha uma deputada federal, foi para cinco. Tinha três deputados estaduais, foi para oito. Então, nós aumentamos a bancada também do PSOL, mantivemos a bancada do PSB. Então, foi uma campanha vitoriosa naquilo que era possível. E conseguimos ter um resultado para o governo Lula, para garantir aí a sua vitória nacional. Mas a gente tinha também a expectativa de chegar no segundo turno, onde não foi possível, por causa dessa polarização muito forte que no Rio tem o seu berço. Por isso que é preciso olhar para o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro foi berço de um extremismo político que não é muito compatível com a nossa história. A gente tem que olhar com mais carinho para o que está acontecendo aqui. O que você acredita que acontece agora em relação a esse extremismo que você ressaltou político, no caso do Rio de Janeiro especificamente, porque a gente teve um governador reeleito que é apoiador do presidente atual da República, Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro saiu derrotado das urnas. O que o senhor acredita que vai acontecer com esse movimento político no Rio? Olha, primeiro que eu confio muito na habilidade do presidente Lula no que diz respeito a conversar com todos os governadores. O Lula não vai governar para quem votou no Lula. O Lula tem que governar para quem é brasileiro, para quem vive aqui. Independente de ter votado no Bolsonaro, ter votado no Lula, ter votado na Simone, ter votado no Ciro, tem que governar para todo mundo. E vai ser muito importante que esse governo dê resultados, que esse governo enfrente a fome, que esse governo aumente a capacidade de compra do salário mínimo, que a gente resolva a questão da responsabilidade fiscal com responsabilidade social, que a gente seja compatível com o século XXI. Então, a nossa economia, o crescimento tem que ser compatível com a responsabilidade climática e ambiental. Esses desafios são muito grandes. E isso vai ser feito junto com os governadores. O Lula tem que chamar todos os governadores, inclusive o governador do Rio de Janeiro, e governar junto. Acho que a gente tem que romper essa polarização tão forte. No Rio de Janeiro, isso é muito nocivo. O Rio de Janeiro vive um momento difícil. Cinco governadores presos, diversos secretários presos, uma instabilidade muito grande, territórios imensos dominados pelo crime. Sem dúvida alguma, o governo federal, o governo do Lula, vai ter que olhar para o Rio de Janeiro e governar olhando para esse Rio de Janeiro, porque o Rio não é um lugar qualquer. E aí, sem dúvida, na pasta do turismo, onde eu acho que a gente pode contribuir, a contribuição para esse Rio de Janeiro crescer com sustentabilidade, também vai ser muito importante. Isso já é discurso de ministro, hein? Já vai contribuir na pasta do turismo. Estou ouvindo algum indicativo aí, ou impressão minha. O senhor tem alguma pretensão? É engraçado. Eu falo você, depois volto para o senhor, é o hábito mesmo de falar com o parlamentar. Pode ficar em você. Pode ficar em você. Pois é, mas o hábito é tão grande, aí as pessoas me perguntam aqui, sabe, nas redes sociais, na mesma hora. Eu falo o senhor, eu falo você, enfim. Em relação, só para ir concluindo já, em relação ao seu projeto de política pessoal daqui para frente, alguma pretensão, por exemplo, para a prefeitura no Rio de Janeiro, ou trabalhar esses quatro anos em algum órgão federal, seja como ministro, ou nesse trabalho mesmo mais próximo ao governo federal, para quem sabe, disputar de novo o Rio de Janeiro, o governo do estado, ou até mesmo voltar para a Câmara dos Deputados. O que é que o senhor hoje pensa? Eu sei que política muda muito, 24 horas a pessoa tem aquela reviravoltas, mas hoje? Não, é verdade. Eu não tenho pretensão, por enquanto, de disputar a prefeitura do Rio. Eu acabei de ser de uma disputa muito dura para governador, mas muito bonita, onde eu aprendi demais, eu estudei demais, eu circulei por todo o estado. Nesse momento, meu foco absoluto é ajudar no período de transição para o melhor programa, para a melhor adaptação, para o governo começar bem, para o governo não perder tempo a partir do dia 1º de janeiro, então o meu objetivo total é esse. E eu quero, nesses quatro anos, ajudar demais o governo federal, porque acho que não podemos errar. O governo Lula não tem o direito de errar. O governo Lula terá que acertar muito, porque senão, a crise pode ser muito pior do que a que a gente já enfrentou. Então, a responsabilidade de todos nós é enorme. Eu acho que para as eleições de prefeito daqui a dois anos, no Brasil inteiro, eu estou defendendo desde já uma frente ampla. Nós vamos precisar ter uma frente ampla, porque quando a gente está falando de um extremismo, você sabe muito bem disso, por exemplo, que você acompanha de perto, ele está falando daqueles que tentam cercear a imprensa, daqueles que usam a violência como método político, ele está falando de um extremismo que em vários lugares do mundo trouxe um prejuízo muito grande. Gente pedindo intervenção militar em volta da ditadura, a gente não pode abrir margem para esse tipo de coisa. A democracia é muito sagrada, custou muito caro na história do Brasil. Então, a gente precisa fazer com que essas eleições municipais consolidem o campo democrático. Então, eu sou defensor das frentes amplas para que a gente possa disputar as eleições de prefeitura, garantindo um número cada vez maior de prefeitos vinculados ao compromisso da Constituição, ao compromisso da Constituição de 88, da democracia, dentro de um projeto nacional. Então, defendo isso, vou me dedicar à construção dessa frente ampla. e aí depois a gente vê o que vai fazer. Eu tenho muitas propostas da sociedade civil. se o presidente Lula me chamar, evidentemente eu irei, mas vou ajudar independente disso, vou estar à disposição sempre do governo federal para que faça esse governo atender imediatamente a essa população. E aí, só para concluir mesmo, vou retomar um assunto que a gente abordou no começo, só porque eu fiquei um pouco com dúvida num questionamento que eu fiz, a extensão da resposta. Quando eu falo sobre a questão do decretarço lá, o revogarço dos decretos armamentistas que o governo eleito quer fazer, revogar ali os decretos que ampliaram a venda, comercialização, o porte, enfim, de armas, eu fiz a abordagem que o grupo da defesa e da justiça não tem ninguém especialista em armas, especificamente. E o senhor fez a abordagem de que fez algumas indicações, conversou com o Flávio Dino, por exemplo, que é desse grupo de trabalho. Não faz falta ter alguém específico de armas, até para poder dar mais sustentação, dar mais embasamento para esse debate na área do GT de Justiça e Segurança Pública? Eu acho, eu tenho muita confiança no Flávio Dino, uma das pessoas mais competentes que eu conheço da política nacional, e uma pessoa que sabe ouvir, que é mais importante. Eu não acompanhei de perto esse grupo, mas concordo plenamente com o seu resultado. Eu não acho razoável que um fuzil possa ser comprado como se fosse uma arma qualquer, não é. Então, a gente precisa realmente romper com essa loucura que virou o acesso à arma no Brasil. A facilidade com que isso faz aumenta a insegurança de todo cidadão e aumenta a insegurança do profissional e da própria polícia. Uma sociedade armada é uma sociedade que tem briga no trânsito, que aumenta o número de homicídios, que aumenta o número de latrocínio. Agora, claro, se a gente puder ouvir os especialistas, entender a diferença de cada arma, entender que arma é compatível ao colecionador, que arma não é, eu acho que isso é bom, eu acho que é sempre bom. Esse grupo de transição, quanto mais técnico ele for, melhor. As suas indicações foram aceitas lá? A dos nomes que o senhor indicou? Todas? Eu indiquei vários na área da educação, na área de segurança, na área de direitos humanos e está todo mundo sendo ouvido, sendo chamado ou para grupos de trabalho ou para grupos maiores, mas sim, todos lá. Às vezes vai ser chamado também somente para fazer alguma participação, provavelmente conversar, apresentar alguma ideia, até porque o grupo de trabalho tem centenas, mais de centenas de pessoas e do grupo de transição mesmo só são 50, o resto é tudo voluntário. Exatamente, na verdade é muita gente, então você tem diferentes formas de participação, tem gente que está direto em Brasília, tem gente que participa mais online, tem gente que participa enfim, chamado para alguma conferência mais específica, são formas diferentes de participação. A joia, Marcelo Freixo, muito obrigada. Viu deputado federal pelo Rio de Janeiro, concorreu ao governo do estado do Rio neste ano e agora integra o grupo de trabalho no governo de transição, o grupo de trabalho que trata do turismo. Muito obrigada por conversar conosco aqui ao vivo, uma boa tarde. Obrigado, Zé, um beijo grande para você, um abraço a quem está nos assistindo, tudo de bom. Quando tiver mapeamento aí desse setor de turismo, já avisa para a gente, para a gente conversar aqui de novo, contar tudo. Até mais. Pode deixar. Tchau. Tchau. Tchau.